Auxiliar de enfermagem, babá, cabeleireira, carpinteiro, corretor de móveis, cuidador de idosos, depiladora, empregada doméstica, engenheiro civil, farmacêutico, garçom, garçonete, jardineiro, marceneiro, mecânico de automóveis, motorista de caminhão, padeiro, pedreiro, professor de inglês, recepcionista e vidraceiro. Balcão de emprego de Taubaté fica na Praça Félix Guizar, no centro. Legenda Adriana Zanotto